Amarelo Antes mesmo do replay já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador, foi bem o juizão É difícil entrar firme assim e pegar só na bola, na minha opinião foi um carrinho completamente desnecessário Lingard E tá na rede, gol! Com ele não tem nervosismo na estreia não, já chegou marcando gol